Olá alunos, eu sou a professora Mara Bahia do segundo ano e hoje a nossa aula é de história. Vamos abrir o livro na página 225 e começar a nossa aula, certo? Vamos lá com o livro. Aqui na página 225 vamos falar sobre objetos e documentos pessoais. Você sabe o que são documentos pessoais? Objetos pessoais? Você vai aprender na aula de hoje. Vamos lá? Aqui está dizendo assim. Além das entrevistas e das conversas com nossos familiares, existem também outras maneiras de conhecer a memória e a história da nossa família. Isso mesmo. Como por meio da análise de objetos, de documentos pessoais. Fábio, um garoto de 8 anos, observou alguns objetos na casa de seus avós. Curioso, ele descobriu diversos fatos novos sobre a história da sua família e o cotidiano no passado. Olha que legal. Fábio observou um antigo acordeon. Esse aqui é um instrumento de música, acordeon. Também conhecido como sanfona ou gaita, em algumas regiões do Brasil. Ao conversar com seus familiares, ele descobriu que seu bisavô adorava as cores e a sonoridade desse instrumento. Está vendo? Ele observou esse instrumento musical e foi procurar saber com seu avô como funcionava, como ele começou a gostar, como ele começou a tocar. Então, ele fez uma entrevista com o avô dele e ficou sabendo sobre o gosto do avô dele pela sanfona. Não é legal? E aqui, ao ter contato com a máquina de escrever de sua avó, Fábio quis saber como ela funcionava. Você já viu uma máquina dessa? Essa é uma máquina muito antiga. Uma máquina de escrever como se fosse o nosso computador de hoje. Escrevemos vários documentos no computador, na verdade. Escrevemos cartas. Assim funcionava essa máquina. Só que essa máquina, ela se chama máquina de datilografia. Tá bom? O nosso hoje chama-se computador. Essa é uma máquina de datilografia. Tá bom? Ele achou prático escrever direto no papel, sem precisar imprimir. É verdade. Essa máquina não precisava imprimir papel. Já se escrevia diretamente no papel. Muito legal. Aqui nessa outra imagem, Fábio leu algumas das cartas trocadas entre seus avós, quando os dois moravam em cidades diferentes. Sua avó lhe disse que eles sempre guardaram aquelas cartas como uma lembrança de carinho que tinham um pelo outro. Ao observar as datas das cartas, Fábio achou estranho o fato de que elas demoravam semanas para serem respondidas. Sua avó lhe explicou que antigamente a comunicação à distância era mais demorada e que tudo funcionava em outro ritmo, mais lento do que atualmente. E antigamente, tudo era escrito através de cartas, não existia computador para mandar mensagem por e-mail, não existia celular para mandar mensagem pelo WhatsApp, para fazer ligações. Então, tudo que um queria escrever para o outro, que cada um morava em uma cidade, escreviam através de cartas. Aqui embaixo, você tem duas perguntinhas, você vai fazer, vai responder aí em casa, tá bom? Vamos passar a página. Para a página 226, você pode observar alguns documentos pessoais. Aqui temos a foto de alguns documentos pessoais. Por meio da análise de documentos pessoais, podemos conhecer informações importantes sobre a história de vida das pessoas. Para isso que servem os documentos pessoais, para conhecer um pouco da história de vida de cada cidadão, de cada pessoa, tá bom? Então, ao analisar a cédula de identidade de seu avô, Fábio soube sua nacionalidade, o ano, a cidade em que ele nasceu, assim como pode observar a aparência física de seu avô quando ele tinha 25 anos de idade. Aqui é uma identidade. Por exemplo, como Fábio observou a identidade do avô dele, aqui podemos observar a identidade de uma mulher. Na identidade tem a foto, na identidade tem a impressão digital, a impressão digital é o dedinho que é carimbado na identidade, tem a assinatura da pessoa e tem também a data de nascimento da pessoa, tem a nacionalidade, tem a naturalidade, tem a naturalidade, que é onde a pessoa nasceu. No meu caso, eu nasci em Manaus, a Amazonas, então na minha identidade vai estar a naturalidade. Manaus, a Amazonas. Vai ter também a filiação. Filiação é o nome dos pais, o nome do pai e o nome da mãe. Tudo tem na identidade, certo? Então, depois da identidade, tem o CPF, onde consta o número do cadastro da pessoa física. Cada pessoa tem um número diferente do outro, ninguém tem números iguais, tá bom? Então, cada número é pessoal. Eu tenho meu número de CPF, você tem seu número de CPF, meu filho tem o número dele do CPF, seu pai tem o número de CPF, cada um com números diferentes do outro, certo? No CPF também tem o nome da pessoa e tem a data de nascimento da pessoa, tá bom? Então, já vimos a identidade e já vimos o CPF, certo? Ao analisar o antigo título de eleitor de seu avô, Fábio descobriu qual era a sua profissão naquele período, seu estado civil, onde morava, onde votava e como era a sua aparência quando tinha 34 anos de idade. Então, o Fábio percebia a aparência do avô através dos seus documentos pessoais. Aqui vemos a identidade de uma mulher, aqui tem outra mulher, mas hoje não sabemos quantos anos essa mulher tem, não é verdade? Então, o nosso documento, ele é pessoal. Então, temos que guardar esse documento para sempre, tá bom? Ou não podemos perder, não podemos rasgar, nem rasurar. Então, a minha identidade, eu tirei quando tinha 17 anos, 18 anos, digamos, tá bom? Por exemplo, e hoje eu tenho 34 anos. Então, eu olho minha identidade, aquela minha foto que eu tirei quando eu tinha 18 anos, não é a mesma aparência que eu tenho hoje, não é verdade? Assim foi com o Fábio, o Fábio ficava impactado quando ele via as fotos do avô dele, né? Cada ano, se passava, o avô dele ficava diferente, ficava mais velho, não é verdade? Aqui, vocês têm algumas perguntinhas também para marcar, tá bom? Leia com atenção para responder certinho, tá bom? Os documentos pessoais são importantes fontes de informação, além de terem funções específicas. Vamos observar. A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. Ela é que comprova a nacionalidade dessa pessoa, assim como traz também informações sobre a data, o horário e o local de nascimento dessa pessoa, tá? A primeira via da certidão de nascimento é gratuita e é um direito de toda criança. Com a certidão de nascimento, a criança pode obter vários direitos importantes, como ser matriculada em escola pública ou particular, de programas sociais, do governo. Aqui, eu tenho a imagem de uma certidão de nascimento. Você que está aí em casa assistindo agora a sua aula, você tem a sua certidão de nascimento, porque é direito seu. Quando nasce, a criança já pode, a mãe já pode solicitar a certidão de nascimento da criança, tá bom? Quando você está lá no hospital, quando você nasceu, está lá você e sua mamãe, o seu papai vai até um cartório emitir a sua certidão de nascimento. E na sua certidão de nascimento, está informando que horas você nasceu, em qual hospital você nasceu, o dia que você nasceu, certo? Está também formando o nome do papai, o nome da mamãe, o nome da vovó, do vovô. Tudo tem na sua certidão de nascimento, tudo explicadinho, tá? E a certidão de nascimento serve para quê? Serve para você ser matriculado numa escola pública, numa escola particular, não é verdade? Serve para você ter algum benefício do governo. Para tudo, você tem que ter uma certidão de nascimento. A certidão de nascimento comprova que você nasceu, certo? Vamos continuar. Um dos documentos mais utilizados em nosso país é a carteira de identidade. É o que eu já expliquei. Esse documento é mais utilizado do que todos os outros documentos. Em todos os lugares que eu for, vão me pedir minha identidade. Porque na identidade já está explicando tudo que eles querem saber a respeito de mim. O meu nome, a minha idade, através da minha data de nascimento, o nome da minha mãe, do meu pai, na verdade, como eu já expliquei para você. Então, este documento de identidade é o que é mais utilizado, tá bom? A carteira de trabalho e previdência social é o documento em que são registradas informações sobre as atividades profissionais de uma pessoa. Por meio dela, são garantidas ao trabalhador direitos, como aposentadoria e seguro desemprego. Aqui temos a carteira de trabalho. Quem pode ter a carteira de trabalho? Pode ter a carteira de trabalho? Toda pessoa, a partir dos 16 anos, 17 anos, que vai começar a sua vida profissional, que vai começar a trabalhar, certo? Então, quando você já estiver na idade certa, já vai poder tirar a sua carteira de trabalho. Para poder trabalhar e nela existam as informações sobre as suas atividades profissionais, sobre os seus trabalhos, sobre o que você já fez na vida de profissional, tá bom? Vamos continuar. O título de eleitor é um documento que garante ao portador o direito de votar para escolher seus representantes nas eleições municipais, estaduais e federais. Todos os brasileiros podem tirar o título de eleitor a partir de 16 anos. O título de eleitor é esse aqui. No título de eleitor também tem a sua informação do nome, tem a informação da sua data de nascimento, tem o número do seu título. Cada pessoa tem um título, um número de título, tá bom? Então, o título serve para você votar, para você eleger um representante, o prefeito, o governador. Se eu quiser escolher o meu governador, o meu prefeito, o presidente, eu tenho que levar o meu título, eu tenho que ter meu título para poder votar quando eu estiver em época de votação, tá bom? Aqui é uma carteira de habilitação, uma CNH. A CNH, ela serve para mostrar que o homem, a mulher está habilitado para dirigir. O papai, ou a mamãe, ou a titia, ou a vovó, você conhece alguém que tem carteira de habilitação? Isso mesmo, se eles têm carteira de habilitação, é porque eles podem dirigir, eles sabem dirigir, certo? E aqui é um passaporte, é um modelo de passaporte. Para que serve o passaporte? Passaporte é parecido com a carteira de trabalho, não é verdade? Mas o passaporte, ele serve para viagens, para você viajar para fora do país, tá bom? Esse aqui é o passaporte e essa aqui é a carteira de trabalho, tá? É só ler na frente que vai estar escrito qual a função dele. Passaporte para viagem e carteira de trabalho para atividades profissionais, tá bom? E por último, vamos falar da caderneta de saúde da criança. Quem tem? Todos têm, não é verdade? Quando você nasce, você tem a sua certidão e a sua caderneta de saúde, que é a sua carteira de vacina, certo? Então, você já tem as duas coisas ao nascer, tá bom? A carteira de saúde, ela serve para contar as suas vacinas, para quando chegar o dia de vacina, a campanha, para você ir tomar a sua vacina para ficar imune de alguma doença. Você tomar a vacina da gripe, para você tomar a vacina de sarampo contra sarampo, contra febre amarela, contra tétano. Então, todas essas vacinas vão estar aqui na sua caderneta de saúde, tá bom? Caderneta de saúde da criança. Cada criança tem a sua caderneta. O papai e a mamãe tem a sua carteira de saúde também, tá? Só que a deles é em outro formato. Essa é de criança. O papai e a mamãe tem de adulto, tá bom? Então, continuando aqui no nosso livro, vamos mudar a página. Aqui na página 228, você tem atividades sobre tudo o que falamos nesse capítulo, tá bom? Nessa aula. Então, aqui vocês têm algumas questões para responder com calma. Se for necessário, releio novamente a nossa aula de hoje, tá bom? O que estudei? Nesse capítulo, estudamos alguns aspectos do dia a dia e família. E agora, vamos rever os assuntos que foram estudados, tá bom? Cada família tem sua própria maneira de organizar o cotidiano. Que falamos na aula passada. Cada família organiza o seu tempo de forma diferente, tá? Cada um tem o seu jeito de organizar a sua família. Para uma boa convivência familiar, é importante que todos ajudem nas tarefas domésticas. Falamos na aula passada também. Cada um tem sua função em casa. A criança tem a sua função. O papai e a mamãe tem a sua função, tá? Mas todos têm que colaborar em casa. Um ajudando o outro, certo? Todas as crianças têm direito a ter uma família, certo? Cada criança tem direito em ter um lar, um papai, uma mamãe, certo? O papel das mulheres no cotidiano das famílias se transformou ao longo dos anos, né? Porque antigamente vimos que as mulheres não trabalhavam. Elas só ficavam em casa quem trabalhava eram os maridos. Mas ao decorrer do tempo, foi passando os anos, as mulheres começaram a trabalhar. Vimos isso no capítulo anterior também, na aula anterior. Objetos e documentos pessoais podem fornecer informações sobre a história das pessoas e das famílias. Como vimos na aula de hoje, que os documentos pessoais dão informações sobre a pessoa, sobre o cidadão, certo? E os objetos pessoais também contam um pouco da história das pessoas, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos sobre objetos e documentos pessoais e relembramos a nossa aula passada também, tá bom? Então, agora vocês fiquem com a atividade do livro, que está na página 228, e com a atividade de fixação, tá bom? E até a próxima aula!